Baile do Amor Ao te encontrar Lembramos de nós dois Pra recordar Essa aqui dá valor Grande velhino Gerente Coruja, o Cordinho que faz sucesso Por onde passa aí, olha Ronaldo e o Pira Caseirão Alcoceirão Falando em coceira Mas mesmo assim Eu falo Como você Chama, chama Volta pra mim Te quero tanto Sem seu amor É tão ruim O brabo chegou Chegou E vou chorar Só quero te amar Na hora do amor Na hora do amor Penso em você demais Morro por dentro No pensamento Só é você quem tá Na hora do amor Tá passando o Bill da Nike Ele é japonês do amor Sempre aqui com a gente Tá aqui no Cineirão Bate É supremo Seza se você não está Alô Castro Estou sozinho aqui trancado Olha os seguidores do amor O coração O coração escuta A razão E até mais Volta pra mim Te quero tanto Amigo único da equipe Amigo único da equipe Vem Sente bom Amigo único da equipe É tão ruim Parafilé de borboleta Com a parada Vivo a chorar Choptel Só quero te amar A hora do amor Penso em você demais Morro por dentro No pensamento Só é você quem tá Na hora do amor Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Olha só Chora, meu irmão Me dê o meu troco E pode sair Alô, Michel E ao virar as costas Esqueça de mim Olha o rasga dinheiro aí, olha Que eu não sou tua Invadido, tenoné Eu estou procurando Um homem de verdade Que tenha amor sincero E não de falsidade Que não precise Pagar pra me pôr Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco E pode sair Que eu não sou tua Nosso amor Um caso complicado de se entender A galera gosta, né, meu irmão Por que razão Quem dá valor Dá um grito Coisas tão banais Estragam o prazer Como é que é? Nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino o amor Por que brigamos tanto Querido Vá lá, passarinho Que se entender Eu venho a ser que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo DJ Falcão Aqui no Tana Lá com a gente O rei das lives O DJ da equipe Jaguar E o amor se fez O amor se fez Banda Saigon Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar A chama da paixão O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino o amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Como é que é? Eu venho a ser que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez 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 Chegando mais uma Quantas noites você me deixou assim Alô Marcino Rolando na cama sem poder Alas delícia Quantas vezes Alô Rasgadineiro Chorando pelos canos Chope pro Rasgadineiro Você não ligava para a minha dor Que o amor se fez Que o amor se fez Para não existir nada Para me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida Para o inferno do meu coração Quem sabe canta! Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou É só alegria Alô seguidores do amor Vai, vai O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém O mais louco O Alex oferece Essa pra ela A desgraçada Sem coração E aí? Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar E aí? Se você me perder Não deu valor em mim Vai, dá No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Olha lá, cachorrinha Mas vou me deixar Como é que é? Alguém que vai me amar Aí você vai saber E aí você perdeu Perdeu Um grande amor Lembro que você me Lembro que você me falava O nosso brinco O nosso brinco Esperou O nosso brinco De Agnes Correio Alô help Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que sabia Me amar Só sei que você me perdeu Não deu valor em mim No batedor Não vou mais chorar Três, dois, um, agora! E a galera do Remo! Que é do Pai Sanduá aí! Só quem tá solteiro levanta a mão pra cima! Vim você passar Me apaixonei no teu, no teu olhar Não falou Que você, só você é Meu amor, esperei você Esperei você voltar Te encontrar e te namorar E te namorar Tem que se amar Tem que machar Eu já vivi o amor E posso falar Olha o Macaxeira do Tanané com a gente Já curtindo o Sinairo como sempre Me refazer Eu não me vejo mais Me entregando Me entregando a outro alguém Você Você Feriu meus sentimentos Feriu meus sentimentos Alô Paulo Alô, velhinho 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 Estou a te buscar, será que vai me perdoar? Você me deixou com as dúvidas, fiquei Espero que um dia você possa me perdoar Estou a te buscar, você não me importa Falou que vai pra tua casa, vai Ah, vai lá pra tua casa Ah, isso, ah, que jovem Vira, e gira, e gira Vira, filipão Asquelas marcantes, aquelas que machucam Alô, sal, bora, Fabinho Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai Estou vivendo infeliz Me acusa de passante, não menti que era perfeito E com você me envolvi Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal Não importa, te quero e eu só vivo para ti Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar É o que pensa e não que eu sinto gostei Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco o nosso motor Entenda a vida, esse compromisso eu vou cumprir Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, quem me entenda acontece essas coisas Mas eu também vivo para ti É que eu quero o coração E o que quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me, uma liberdade plena Em cada beijo a liberdade descobri Banda, Amazônia e Nelkini Finalmente Cachorrendo digital Esse tempo é bom, né, cara? Acho marcante Vamos lá Vamos aproveitar aí Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás Olha o parceiro Agito, a Dália aí com a gente Alô, Agito! Pude ser, me enlouquei Abraço aí, Budaciel E a Nica Aí tá chifre de tiro, hein Pega o Michel, vamos lá! Já me marcou o teu sorriso E 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 o teu sorriso Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei, amor Que você me sentiu Não teve nenhum valor Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso Já me marcou o teu sorriso E o teu sorriso Quero você Amigo Renan, o Leandro Sei que vou te conquistar Todos aqui com a gente Lá de Tocantins O alemão Vamos lá! Quero você Sei que vou Te conquistar Vira! 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 Mais uma! O Supremo São do Amor Família Galáctico Lá da Coab do Terno Negra com a gente Obrigado! Vamos! E a galera das marcantes aí! Novo Cineiral Bora pro dia! Amanhã ponte show! Amanhã tem ponte show gente! Vamos lá! Ponte show! Pra quem não sabe Fica ali na João Paulo No começo da Perimetral Bem no sinal Antiga Fazenda Show! Vamos lá! Alô Genil! Sou sua esposa Paulinho! Alô Genil! Alô Genil! Alô Genil! Sou sua esposa Paulinho! Mais uma que é da época aí! Quem lembra aí, ó! Vai! Amigo Massá O Cachorro no Sil! Te liga no sonho Olha, nós precisamos conversar Cheio do que está, não dá pra aguentar Toda noite é a mesma história, o mesmo papo E está difícil de acreditar Seus beijos tem um sabor Tempo que ele era moleque doido Tem outro, diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo E a que acabou É o som do amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor DJ Falcão Negro, fazendo 50 anos hoje Aqui do Tenané, bora Falcão, parabéns a você Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor DJ Falcão Negro, e seu bate E seu bate E seu bate E seu bate Fala do Jereca! Segura! Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha que adorava Jereca Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas E ela só... Leandro, o Gago com a gente, ela tá aí E ela de... O Amaral dos Trigos! Noite essa menina só queria Jereca E não me deixava mais dormir Para a caça, Cineirão! E só queria Jereca E vai, e vem E vem, e vai E vai, e vem Para Falcão E vai Só presta porre Só quem tá bebendo É o Rodolfo Já chapado aí Cineirão! Ela me beijava Me abraçava Me apertava E dizia que adorava Jereca Nunca vi ninguém na minha vida Desse jeito que tá toda hora Afim de Jereca E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina só queria Jereca E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria Jereca E vai, e vem E vem, e vai E vai, e vem E vem, e vai Chega no aniversário Do carismático DJ Duda Lá no Pote Show Oi, oi, segura Três, dois, um, vai Eu só quero amar Me dá um beijão Quero te encontrar E não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque te amo Vem que eu te quero, quero O meu amor é você Sai, Panema de Oteiro Aí Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero brilhos dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar Nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo O Ronaldo e o Pira Coceirão com a gente Aline do trailer Olha a rosa Patrocinada oficial Aí do São Pedro Meu irmão Você se soltar Com o som que mexe Coração Com DJ Edilson DJ Edilson O som da galera Dizendo o povão É Príncipe Negro Melhor som É Príncipe Negro Melhor som Príncipe Negro Vem pra dançar Vem agitar O som da galera Melhor som não há Quem escutar Vem balançar É Príncipe Negro Melhor do Pará É Príncipe Negro Melhor som Dararara Banda Sabeira Você feriu meu coração E agora fiquei na solidão Sem ser Família Mandrake Com a gente do Tenané Alô família Mandrake Se paixão No seu olho Porque tô Seu beijo ardente De amor Me fez sentir enlouquecer Preciso tanto de Pra quê? Olha a cachorrinha Digital Alô Nalcírio Você é como um sonho Sem você Você deseja Ela é o sonido Que vai tocar Alô Michael Bora Sione Hoje eu acordei A intenção de você E quero que saiba Essa noite eu vou te ver Enfim E... Mara Rômulo E com você Eu quero dançar Quero me entregar De como em ter Próximo domingo aqui No Clube São Pedro Aniversário do Disque Man O Polho Aí do Jota Sol E com o sonido Eu vou viajar É a canção jovem Que vai me envolver É a canção jovem É mais um fenômeno Que faz você delirar É o sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá Ela é o sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá Seu corpo está vibrando E sua mente viajando no tempo Aqui no Show do Supremo Vamos começar assim agora Para fazer a galera dançar Garantino É a nossa praia Saudade Alô prostituto Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Alô só por hoje Um dia de verão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Agarradinha no baile do amor Alô Michel de Corazine Alô Max Nos momentos O avó no vento Peçaram o magrão do frango Assado Ele é um bom de bico Aqui com a gente Lá do barril Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Onde ele se esconde Olha o sonho Supremo Alô Patimadas Ela dá valor Vai ser tão bom Te encontrar Outra vez Meu coração Já sorri novamente Um novo sol Vai brilhar Bilda Maígui Céu só de estrelas E um luar Vai juninos Abraça-me amor Abraça-me Não sei mais viver sem Japonês do amor E desse amor Japonês do amor A Cíntia Sem Limite A sua amiga Renata Ana 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 Prig Alô Lex Fanático Abraça-me amor Abraça-me Supremo Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Nem a distância me fez desistir Sonho contigo Até sendo Vai ser a Renata da tatuagem Vejo Tá pronto Sei lá Olhos Renata e a Cíntia Abraça-me amor Abraça-me amor Não sei mais viver sem você E desse amor Que o tempo Não passe pra nós dois Abraça-me amor Abraça-me amor Fala-me amor Fala qual foi a besteira A besteira que eu fiz Foi deixar você Olha a equipe Olha a equipe Olha a equipe Sabor hoje Alô Cametá Alô Cametá Para divulgar Cametá Amanhã pode show papai Bora ver A equipe Sabor hoje Terra é o mar Foi eu que errei O brabo chegou Chegou Mas o perdão Foi feito pra quem sabe dar Novo Sineral Tenha certeza Que no meu regresso Meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou passar Aqui com a gente Bora, Aline Um abraço do Rafinha Matiu, Daná Ah, Camilão Saudade é cineral Vamos lá Alô, Gilvão Valizão Saudade e qualidade é supremo Bora, Maicon E aí, Melo Se animem Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante O empresário Elane Nunca pensou Lá do Mega Régua A gente aqui do Tenané E o Marcelo Marini Se assim Às vezes sensível Então Provocante Supremo Vamos lá Seria bem Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe Quem sabe assim Talvez Nunca teria sofrido Agora é tarde Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei O Homem dos Drinks Grande Amaral Alô Amaral Rodolfo dos Jumalões E o Falcão A dupla Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível E tão provocante Diz Seria bem melhor Seria Eu nunca ter te conhecido Alô Silva Quem sabe assim Talvez Eu nunca teria sofrido Seguidores do amor Ibadina em peso Aqui ó Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Amigo Fernando Aranha Saldi Tá aqui no Michelin Vamos lá Onde está você Oi Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Vale aqui bichar Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Alô Tião Já tem pra hoje Saio por aí Pra ali E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Amigo Anderson Amigo Anderson de Guaracil Abraço aí Você vai dizer Você vai dizer depois de um longo beijo É você que eu desejo Jarete Coruja Jarete Coruja O Cordinho que faz sucesso Tá aqui ó Música Feliz da vida eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa você apareça E chame pra dançar E num longo abraço vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer depois Um beijo pra você que eu desejo